Senadores, senadoras, também apresento meus efusivos cumprimentos à minha companheira de Senado, representando o Rio Grande do Sul. Fomos colegas de trabalho na comunicação durante muitos anos e ela abriu caminho para comunicadores virem também para cá, como é o meu caso, e se trata de uma senadora muito fiel aos seus compromissos com o seu eleitorado e com o Rio Grande do Sul, senadora muito atuante e que tem honrado o nosso Estado. Cumprimentos por seu aniversário. Com relação ao tema, senador Cássio, está na ordem do dia, hoje em segunda sessão para debates, a PEC de minha autoria, número 35, barra 15, que vai ser uma senadora muito que propõe uma nova forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, senhor presidente, senhores senadores, nós estamos discutindo o tribunal mais importante do país, o Supremo Tribunal Federal, cujas decisões repercutem em caráter determinativo sobre a vida, sobre a vida de todos os brasileiros. Assim como instituição máxima da Organização Judiciária do Brasil, o Supremo não pode se expor a descréditos, não pode se sujeitar a suspeições, a desconfianças públicas, mas caracterizar-se como Suprema Corte, como instituição digna. Senador Moca, o Supremo Tribunal Federal deve ser um modelo, deve se expor à admiração pública por sua sabedoria jurídica, por sua dignidade, por suas decisões, por sua imparcialidade, por sua independência. Nesse sentido, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal deve ser paradigma de cumprimento com os preceitos constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, como órgão que é o guardião máximo da nossa Constituição. Tais comportamentos, senhores senadores, não sintonizam com a ideia vigente há algum tempo de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, que nesse sentido, senhor senador Eunício, nosso presidente da Casa, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal não pode discriminar interpretações conforme interesses políticos ou conveniências de um ou outro poder, entre eles o Poder Executivo. Por essas necessidades, é que, senhor presidente, senhores senadores, é que propus uma PEC, uma emenda constitucional, no sentido de melhor afirmar essa necessidade de independência, de imparcialidade da nossa Suprema Corte. Até porque esta Operação Lava Jato, que vem se constituindo num apoio unânime da sociedade brasileira, o verdadeiro patrimônio nacional, não pode frustrar expectativas no seu andamento. E, por isso, dependemos muito da Suprema Corte do Brasil com relação aos seus julgados e ao enfrentamento que vem sendo tido por muitos, como lento e o temor de prescrições. Lembre-se que, nos últimos cinco anos, 68% dos processos entregues ao Supremo Tribunal Federal atingiram a extinção da punibilidade pela prescrição. Por essas razões, eu estou apresentando uma proposta que já está em discussão aqui no Senado, que altera a indicação dos nomes para a Suprema Corte. Em vez da escolha monocrática por parte do presidente e do Executivo, o que faz presumir, e não só presumir, mas alguns casos acusados de favoritismo partidário ou ideológico, indicações de políticos bachareis, como ou como prêmio para serviços prestados ou até mesmo, por que não, suspeitas populares de condicionamentos. Transfere-se, pela minha proposta, esta nobre tarefa de indicar os representantes, retirando-os do mundo jurídico. Como convém? Afinal, estamos tratando da formação do mais alto tribunal da Organização Judiciária do Brasil. A sociedade vem clamando por mudanças. Jornalistas de interpretação vêm comentando, como nunca, a situação do Supremo Tribunal Federal. Há um sentimento na sociedade de que alguns atos, algumas atitudes de um ou outro integrante do Supremo Tribunal Federal, denotam alguns desvios de finalidade como julgadores. Aí está o caso do senhor Gilmar Mendes, acusado hoje de maneira muito contundente pelo Procurador-Geral da República, com palavras jamais vistas num debate entre Procuradoria e Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há também desconfianças, inconformidades com a promoção de ministro do Supremo, que nem ao menos passou pelo concurso para juiz de direito. Há também a insatisfação com a recente indicação de um ministro que um dia estava no Poder Executivo com filiação partidária, no outro dia está integrando a Suprema Corte. Por esses fatos, nós entendemos que deva haver um outro critério de formação do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, a minha proposta é de que uma comissão de juristas, formada por sete personagens de notório conhecimento e responsabilidade, Presidente do Supremo, Presidente dos Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, Presidente do Conselho Federal da OAB e, após a vacância, que esta comissão de sete pessoas se reúna e forme uma lista tríplice no prazo de um mês e, neste prazo, leve aí sim para o Presidente da República a escolha de um desses nomes, que então será encaminhado também, no máximo, em 30 dias, para a escolha, para definir, para a sabatina do Senado Federal. Também a minha proposta, Sr. Presidente, estabelece prazos, 30 dias de vacância, 30 dias para o encaminhamento à sabatina e, no máximo, 30 dias para a designação do novo ministro. Com isto, evitaremos circunstâncias incríveis, como a da última indicação do último ministro, o penúltimo ministro que lá está, o Sr. Edson Fachin, cuja Presidente da República levou nove meses, nove meses, senhores senadores e telespectadores da TV Senado, nove meses para definir quem seria o substituto do aposentado Joaquim Barbosa. Com isto, deixando o Supremo com um número par, tanto no plenário como na turma. Ora, isso é impossível que continue acontecendo. Assim, entre outras medidas, proponho também na PEC 35, que está em discussão desde ontem aqui nesta Casa, que haja prazo fixo daqui para adiante. Dez anos, por exemplo, dez anos de mandato para os ministros do Supremo. É exemplo dos países europeus, França, Espanha, Alemanha, e não mais a vitaliciedade, que, de certo modo, enfrenta uma desestabilização, porque o ministro fica aqui quatro, cinco anos, um outro ministro fica dez, quinze, vinte anos, pode acontecer até de um presidente do Supremo assumir a presidência por mais de uma vez. Enfim, mas elas que precisam ser enfrentadas através desta reforma, desta mudança no critério de indicação dos ministros do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Além da ilibada conduta, além do notório saber jurídico, a minha proposta também encaminha a sugestão de que o indicado tenha um mínimo de quinze anos de atividade, seja na magistratura, seja no magistério jurídico, seja como parecerista, seja como advogado brilhante, seja como defensor público, seja como representante do Ministério Público. Enfim, nós precisamos, no Supremo Tribunal Federal, especialistas em direito, juristas consagrados, renomados e reconhecidos de sabedoria jurídica indiscutível. Com isso, nós evitaremos as discussões de hoje, as suspeitas, as insatisfações, justamente numa época em que se procura fazer a maior depuração da moral da política brasileira. Por isso, eu espero que meus pares continuem avaliando e, na semana que vem, a matéria vá ao debate, nas três sessões faltantes e, depois, a votação em plenário. Era isto, Sr. Presidente Castro de Cunha Lima. Muito obrigado.